2018 foi bom rapaz, aqui no corriguinho olha, olha a partura rapaz, olha o feijão, olha as montanhas de feijão aqui ó, saco cheio, olha aí ó, rapaz olha aí, pera aí, mostro já, aqui feijão, feijão a banda de lata aqui, olha aí, agora no, enxugando, é salme de buiá, tá aí isso aqui é no corriguinho rapaz, e o, e o agricultor, nem é de plantar muito, ele plantou pouco, mas deu muito, olha, pensa no feijão bonito, olha, parece soja, olha rapaz, parece soja, olha o milho aqui agora, olha, esse é o corriguinho dos selos rapaz pega ali aquele cabalinho, aquele cabalinho caiu na cacimba, olha, caiu quando? faltou dois dias dentro da cacimba, faltou duas noites, dois dias dentro da cacimba, mas ele caiu como, pera aí, vamos começar com ele aqui, olha o bonitão aqui, olha o bonitão aqui, olha o bonitão aqui, olha, aí o cabalinho caiu na cacimba é, como, como, como foi a história dessa cacimba? o senhor caiu na cacimba, foi? foi, me areei, eu vou estar dando, né? você estava aonde, caiu? caiu aonde? na leste cacimba ali aqui? aqui tem uma cacimba, tem uma? é, lá naquela roça ali, vamos mostrar a roça ali, ali tem uma cacimba, né? aí o senhor estava caminhando é, e eu ia na carreira aí, e eu errei a carreira o senhor ficou areado, né, como diz o Matosso? ficou areado aí caiu na cacimba mas a cacimba é funda? não, pai, não dá de ficar errado, eu não acabei de ter uma cacimba, 18 palmas 18 palmas, a cacimba o senhor caiu lá na cacimba, o que aconteceu depois? o senhor gritou, ficou gritando? depois? como foi? o senhor caiu, sentiu o que? me quebrou nada, eu caí e desmaí, né? ah, você desmaiou ah, caiu o senhor o que? a noite a noite todinha lá dentro, desmaiado foram me tirar 7 horas? sim duas horas da tarde duas horas da tarde, do outro dia mas o senhor quebrou a perna, não? quebrou o rio ah, quer que o joelho dele aqui? não, tem ah, que bom, o joelho, o joelho direito é não anda um ano não eu anda moleta anda de moleta qual é a sua idade? 75 anos 75 anos, nesse tempo o senhor tinha quantos anos? você tinha quantos anos, quando quebrou a cacimba? 70 anos ah, a gente tirou um ano, né? eu tinha 75 ah, então 74 anos o senhor com 74 anos, sofreu um acidente, realmente foi um milagre desse salvado foi um milagre passou a noite toda na cacimba e no dia até meio-dia e no dia até meio-dia ainda passou a tarde ainda passou a tarde ainda, rapaz? no dia e na tarde quem foi o que o senhor correu, quem foi? o senhor gritou o menino passou a pessoa passou lá e o senhor estava gritando gritava e ninguém ouvia, né? a cacimba funda, né rapaz? cacimba funda e o senhor estava desmaiado, inclusive, né? é qual é o seu nome? Pedro Rupini Pedro Rupini é tá bom, seu Pedro Deus lhe abençoe e continua assim cuidado nas cacimbas, viu? a frente do que o senhor